Empanamento ou quebre os ovos em uma travessa e misture com água. Passe os filés primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos com água, seguido pela farinha de rosca. Reservar. Esquente o óleo e frite os filés. Em seguida coloca aqui os filés sobre os pães e cubra com molho de tomate, levando-o ao forno pré-aquecido a 180 gramas por 3 minutos. Abra o forno e cubra os filés e o molho com as fatias de queijo e espere derreter. Em seguida cubra com as fatias restantes do pão e deixar 30 segundos. Então, sirva. Molho de tomate 1 kg de tomate Molho a 2 talos pequenos de salsão 1 quarto de maço de manjericão 1 quarto de maço de manjerona 12 laranjas 4 folhas de louro 2 cabeças de alho 1 cebola 500 ml de azeite Coloque um pedaço de Perfex modo de pré para o taer a pele dos tomates e reserve. Em uma panela, coloque os dentes inteiros e sem casca, a cebola picada e o azeite, esquente tudo junto e refogue. Faça um sachê com as folhas amarrando com o Perfex e coloque no fundo refogado queimando um pouco. Coloque os tomates e deixe cozinhar em fogo baixo. Dica O suco das laranjas é para tirar a acidez dos tomates. Em uma frigideira, coloque o suco de laranjas em fogo baixo até reduzir formando um xarope doce. Coloque a redução de suco de laranja no molho de tomates. Curte o conteúdo da Vogue, ele está no nosso app e agora também no Globo+, o app que é muito mais do que uma banca. Nele você tem acesso a um conteúdo exclusivo em tempo real e as edições das melhores publicações do Brasil. Cadastre-se agora e experimente 30 dias grátis.